Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! E mais um vídeo aqui no canal com dicas do Sesc Bertioga. Como eu sou uma frequentadora assídua, né, de qualquer unidade do Sesc, eu recebo muitas perguntas, tanto aqui no YouTube, quanto lá no meu Insta, de como se hospedar no Sesc Bertioga. Então, nesse vídeo, eu vou contar tudo pra vocês com informações atualizadas. Bom, pessoal, mas antes eu preciso te dar um recadinho, que é o seguinte. Tem dois vídeos que eu gravei recentemente. Então, o primeiro é esse vídeo aqui, onde eu te passo também todas as informações atualizadas de como você faz pra passar um dia no Sesc Bertioga, porque lá eles têm o sistema de day use, tá? E o outro vídeo é esse daqui, onde eu te conto como é que você faz pra se hospedar em qualquer unidade hoteleira do Sesc aqui no Brasil. Então, assim, esse vídeo de hoje é complementar a esses dois. Então, depois que você assistir esse aqui, assiste esses dois, que vai te esclarecer todas as dúvidas, tá? Eu vou deixar o link pra vocês de todos os vídeos aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Agora sim, roda a vinheta! E, pessoal, é muito importante você saber que o Sesc possui várias unidades hoteleiras espalhadas pelo Brasil. Então, eu sempre gosto de comparar, por exemplo, o estado de Minas Gerais e Santa Catarina tem vários hotéis do Sesc. Por enquanto, o estado de São Paulo tem apenas um hotel do Sesc que fica lá em Bertioga, na frente da praia. É um verdadeiro risótico, aquele monte de coqueiro com toda a infraestrutura que você possa imaginar. Tem até pesqueiro lá no Sesc. Então, o que acontece? A procura, gente, é enorme. A maioria das perguntas que eu recebo é a seguinte, é muito difícil, é impossível se hospedar no Sesc Bertioga. Eu me inscrevo e fico na fila no número 4 mil, 5 mil. E por que isso acontece? Gente, como a procura é enorme, porque é o único hotel do Sesc no estado de São Paulo, então a procura é muito grande. Então, a forma que o Sesc conseguiu resolver para que muitas pessoas se hospedem lá é somente por sorteio, pessoal. E lembrando que é assim, você precisa se cadastrar no site e as hospedagens são sempre daqui a 3 meses, tá? Então, não é assim, você entra no site e coloca lá a data da sua preferência, quantos dias e participa de um sorteio. Não, eles determinam as datas disponíveis e é sempre para daqui 3 meses. Então, agora, a gente vai lá para o computador, porque eu vou mostrar tudo para vocês direitinho na prática. Vamos lá! Bem, pessoal, então, para vocês se hospedarem no Sesc Bertioga, o site que vocês precisam fazer a inscrição para participar do sorteio é este daqui, olha. Olha, centrodeférias.sescsp.org.br, tá bom? Então, este é o site. Aí, outra coisa que a gente precisa se atentar é a informação aqui logo de cara do site. Então, eu vou ler com vocês. Lembrando que esse vídeo está sendo publicado no mês de outubro de 2022, tá bom? Então, vamos ler aqui, olha. As inscrições para hospedagem em janeiro de 2023 estão liberadas de 17 de outubro até 30 de outubro. Ou seja, você pode se inscrever aqui no site de 17 até 30 de outubro. Continuando. O resultado do sorteio será divulgado em 7 de novembro a partir das 14 horas. O prazo para pagamento da inscrição atendida finaliza em 9 de novembro. Então, o que significa? O sorteio vai acontecer no dia 7 de novembro. E quem for sorteado tem até dia 9 de novembro para realizar o pagamento. Se não realizar, perde a inscrição, perde a vaga, tá bom? Aí, para se inscrever e acompanhar o resultado do sorteio, clique aqui, tá? Que é onde eu vou mostrar para vocês agora. Então, basta vocês fazerem um cadastro, né? Já estejam com os documentos em mãos, tá bom? Bom, se você clicar aqui, como eles estão solicitando, é só você fazer um cadastro. Então, se você ainda não tem o cadastro, você vai aqui, olha, em cadastre-se agora com os seus dados, né? Tem que ter as carteirinhas em mãos, tá? Porque eles pedem o número da sua matrícula do SESC e dos dependentes também, tá bom? Agora, se você já tem o cadastro assim como eu, é só preencher, tá? Fazer o login com o seu e-mail e com a senha. Eu vou colocar os meus dados aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, então assim, eu já estou logada, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas informações importantes que tem aqui no site. Então, vamos aqui em cima, olha, em hospedagem. Então, olha, saiba como funciona nosso sistema de inscrição e compra direta. Então, eu vou mostrar para vocês as duas formas, tá bom? Então, olha só. Distribuição das vagas. Conheça os critérios de distribuição de vagas que nos permitem atender o maior número possível de pessoas. Então, lembra que eu falei para vocês? É só um hotel do SESC no estado de São Paulo. Então, a procura é muito grande. Então, vamos acessar o conteúdo aqui para ver o critério de distribuição dessas vagas. Então, o que acontece? Eles têm algumas prioridades, tá? Coloquei bem grande para vocês verem, tá? Então, o que está escrito aqui, olha? Damos prioridade para as pessoas que menos frequentaram o SESC Bertioga, tá? Então, olha só. Se você nunca foi no SESC Bertioga, a sua prioridade é alta. Ou seja, provavelmente, não é certeza, tá? Mas provavelmente vai acontecer igual aconteceu comigo. Como eu nunca tinha ido no SESC Bertioga em 2016, nem para passar o dia. Então, o primeiro mês que eu me inscrevi para participar do sorteio, para poder me hospedar, eu já fui sorteada, porque eu nunca tinha ido lá, tá bom? Então, a chance é muito maior. Depois, tem a prioridade média, tá? É para quem já foi há mais de três anos. E tem a prioridade baixa para quem já foi para lá há menos de três anos, tá bom? Bom, agora, a gente vai mostrar aqui os preços para vocês. Lembrando, tá, pessoal? Que pode, claro, né, sofrer alteração. Então, o bom realmente é conferir na época que vocês forem se cadastrar para o sorteio, tá bom? Então, olha só. A diária por pessoa, no momento que esse vídeo está sendo publicado, para quem tem a credencial plena, né, quem tem a carteirinha, é de R$89,00. Então, é por dia e por pessoa, tá bom? E você também pode levar convidado, tá? Mas olha só a diferença, para quem não é credenciado do SESC. É R$318,00 por dia e por pessoa. É uma diferença muito grande, né? É mais de três vezes o valor aqui de quem tem credencial plena, tá? E para quem vai se hospedar, pessoal, o estacionamento também é cobrado. Então, o valor da diária é de R$6,00 para quem tem a carteirinha, né, de credencial plena. E para quem é visitante, é R$12,00, tá bom? Bom, agora vamos conferir aqui as formas de pagamento, caso você seja sorteado. Então, vamos ver aqui, olha. Então, vocês viram que essa inscrição aqui, você tem dois dias, né? Tá até dizendo aqui, eu vou até aumentar para vocês verem, olha. O pagamento da sua reserva deve ser efetuado em até dois dias, a partir do recebimento do aviso que foi contemplado. Então, assim, no cadastro, você vai colocar o seu e-mail. Então, se você for sorteado, não precisa se preocupar. Eles vão mandar o e-mail para você, dizendo que você foi sorteado. E aí, a partir da data do sorteio, você tem dois dias para realizar o pagamento, tá bom? E aqui está bem especificado também, olha. O não pagamento implicará a perda da reserva e o retorno da acomodação ao sistema de venda. Que depois eu vou mostrar para vocês, que é o compra imediata. Que é uma outra forma de você se hospedar no Sesc Bertioga, tá bom? Bom, pessoal, então vamos supor que você foi aí contemplado no sorteio. Então, como é que você faz para fazer o pagamento? Ou você vai até uma unidade do Sesc, ou você pode pagar pela internet mesmo, tá? Então, se você for em qualquer Sesc, você pode utilizar dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito. Agora, se você foi contemplado, não quiser aí nenhuma unidade do Sesc para fazer o pagamento, não tem problema. Você pode fazer pela internet mesmo, né? Você vai se logar aqui no site do Sesc e aí você pode pagar com o seu cartão de crédito. E aí, no caso, olha, você pode parcelar em até oito vezes, tá? Desde que o valor da parcela seja superior a 30 reais, tá bom? E você também pode pagar com boleto, tá? Mas aí, lembrando que se você for gerar um boleto, é somente o valor à vista, tá bom? Então, essas são as duas formas de você pagar pela internet. E se você for em alguma unidade do Sesc, tem também a opção de passar o cartão de débito. Bom, pessoal, agora eu vou fazer aqui a minha reserva. Então, eu cliquei aqui em cima, olha, em reservas, porque eu vou fazer o meu cadastro para participar do sorteio, tá bom? Então, vamos lá, olha, aqui já está escrito aqui, olha, meses disponíveis, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui outubro de 2022 e janeiro de 2022, de 2023, aliás. O que a gente pode concluir aqui? Bom, outubro de 2022 é o momento que eu estou fazendo a minha inscrição, que esse vídeo está sendo publicado. Então, só pode ser o compra direta, ou seja, alguma desistência que a pessoa não conseguiu efetuar o pagamento. Porque pode acontecer, né, gente? Você, de repente, faz a inscrição e aí é contemplado, você tem dois dias para pagar e aí surge um imprevisto, você não pode ir ou não tem dinheiro e aí a vaga volta para o sistema. Então, vamos clicar aqui. Olha só, gente, final de semana, período de 21 do 10 a 23 do 10, que é o próximo fim de semana que esse vídeo está sendo publicado. Então, assim, lembrando, pessoal, que a compra direta normalmente é uma vaga que surge de última hora. Então, assim, é sempre para o próximo fim de semana, tá bom? Isso é uma coisa muito importante de ressaltar para vocês. Então, vamos supor, se eu tivesse a possibilidade de ir no próximo fim de semana para a Bertioga, tem uma vaguinha aqui, olha. Tá bom? Surgiu uma desistência, tá certo? Esse, então, é o compra direta. Bem, pessoal, como no mês de janeiro eu só tenho a possibilidade de ir de fim de semana, então, eu vou selecionar aqui três finais de semana. Porque, sim, você pode selecionar até três períodos. Olha só que legal. Então, olha, vou selecionar o meu segundo. É só eu clicar aqui, olha, meu segundo final de semana. Tá? Tô colocando aqui aleatório, tá, pessoal? Porque, pra mim, tanto faz, sendo de final de semana. Então, olha, eu já selecionei dois. Esse aqui é a minha última opção, que é de 27 de janeiro a 29. Então, você entra na sexta-feira, a partir da 18 com jantar. E sai às 14 horas com o almoço. São duas diárias, tá bom? Prontinho, já selecionei, então, tá? Os meus três períodos. Agora, eu vou clicar aqui em continuar. Você tem a opção de salvar e continuar depois. Ou você sai e volta aqui pro site depois, tá bom? Então, como eu já vou efetuar a minha inscrição, vou clicar aqui em continuar. Bem, pessoal, olha só que legal. Aqui no site, né, continuando aqui na minha inscrição, já apareceu o simulador de valores, tá? Então, você já vai saber certinho o valor que você vai poder pagar, tá bom? Então, olha, os períodos que eu escolhi são sempre de finais de semana, né? Sempre duas diárias. Lembrando que são duas pessoas, tá? Porque eu sempre faço a inscrição com o meu esposo. Então, assim, qualquer fim de semana que eu for com ele, eu vou pagar 356 reais. Vou fazer a conta aqui pra vocês verem como que a gente chegou, como que eles chegaram aqui nesse valor. Então, lembrando que a diária é 89 reais por pessoa por dia, tá? Então, 89 por pessoa vezes 2, né? Então, por dia eu vou pagar 178 reais, eu e meu esposo. Como são duas diárias, vamos multiplicar por 2, que dá 356, tá bom? Então, essa é a continha. Então, vamos continuar aqui. Então, eu tô concorrendo aí, pessoal, a esses três períodos pra janeiro, hein? Bem, agora o sistema mostra o tipo de acomodação, tá? Então, essa acomodação aqui selecionada pro meu caso, porque o sistema ele já amarra as informações. Então, ele já sabe que são duas pessoas, dois adultos, tá? Então, essa acomodação que eu vou ficar, ela tem capacidade de uma, três pessoas, hóspedes, né? Tem duas camas extras e ela não é uma acomodação adaptada. Eu não sei se eu preciso clicar aqui pra selecionar ou seja automático. Eu vou clicar aqui em continuar, vamos ver. É, precisa selecionar um tipo de acomodação. No caso, aqui só tem essa opção mesmo. Vou selecionar. E agora sim, eu vou clicar em continuar. Bem, pessoal, aí quando eu cliquei em continuar, já apareceram todos os meus dados, tudo bonitinho, né? Então, agora é só a gente clicar novamente aqui em continuar pra poder realizar realmente o cadastro para o sorteio. Bem, pessoal, então eu concluí aqui a minha inscrição, né? Pra hospedagem, né? No Sesc Bertioga, pra participar do sorteio. Então, tem o número da minha inscrição, tem a divulgação do resultado, que será dia 7 de novembro, às 14 horas. E tem o prazo de pagamento, caso seja atendido, que é no dia 9 de novembro. Tudo isso aqui vai pro seu e-mail, tá, pessoal? Se eu abrir meu e-mail agora, provavelmente já chegou o e-mail com o recebimento da minha inscrição com esses mesmos dados, tá bom? E aí, pessoal, se eu clicar aqui em minhas reservas, vai aparecer esses períodos direitinho que eu estou aguardando, tá bom? Bem, pessoal, inscrição realizada com sucesso. E agora é só aguardar o dia 7 de novembro pra saber se eu fui sorteada ou não. Então, caso eu seja sorteada, eu também não sei qual desses períodos que eu vou poder ir pro Sesc, né? Eles que vão me dizer, olha, eu fui contemplada pra ir no dia 6 ao dia 8 de janeiro. Ah, não, você foi contemplada e você vai no período de 13 a 15. Ah, não, eu fui contemplada pra ir pro dia 27 a 29. Então, assim, eles pedem pra você selecionar três datas, mas você tem que ficar preparado aí pra qualquer uma das três, tá? Porque não tem como saber qual data que você foi sorteado, tá bom? Mas, resumidamente, é isso, pessoal. Então, assim, faça o seu cadastro. Normalmente, eles abrem todos os meses, a partir da metade do mês, né? Pra você fazer o cadastro até o final do mês. E sempre no começo do outro mês é realizado o sorteio. Lembrando que você tem dois dias pra pagar e que a inscrição é sempre pra três meses pra frente, tá bom? E, pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero te indicar a nossa playlist aqui no canal, que se chama Sesc, com vários vídeos de vlogs e dicas de várias unidades do Sesc, não só de São Paulo, mas do Brasil também, tá bom? Eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição do vídeo pra você, tá? E, olha só, lembra de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que tem interesse, né, de repente, em se hospedar lá no Sesc Bertioga, pra essa pessoa também pegar aí todas as diquinhas, tá bom? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixa um like pra mim, que é muito importante pro crescimento aqui do canal, tá bom? Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!